A BULA DO PAPA FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a bula do Papa Francisco, com a qual ele instituiu o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. O Papa diz que no Evangelho de Lucas, nós encontramos um aspecto importante para viver com fé o Jubileu. Conta o Evangelista Lucas que Jesus voltou a Nazaré e de sábado, como era seu costume, entrou na sinagoga. Chamaram-no para ler a Escritura e comentá-la. A passagem era aquela do profeta Isaías, onde está escrito, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar o ano da misericórdia do Senhor. Um ano de misericórdia. Isto é o que o Senhor anuncia e que nós desejamos viver. Este ano santo, diz o Papa, traz consigo a riqueza da missão de Jesus que ressoa nas palavras do profeta. Levar uma palavra e um gesto de consolação aos pobres. Anunciar a libertação a quantos são prisioneiros das novas escravidões da sociedade contemporânea. Devolver a vista a quem já não consegue ver porque vive curvado sobre si mesmo e restituir dignidade àqueles que dela se viram privados. A pregação de Jesus torna-se novamente visível nas respostas de fé que o testemunho dos cristãos é chamado a dar. Acompanhe-nos as palavras do apóstolo Quem pratica a misericórdia faça-o com alegria. O Papa pede que a quaresma deste ano jubilar seja vivida mais intensamente e como tempo forte para celebrar e experimentar a misericórdia de Deus. Quantas páginas da Sagrada Escritura se podem meditar para redescobrir o rosto misericordioso do Pai? Com as palavras do profeta Miqueias podemos também nós repetir Vós, Senhor, sois um Deus que tira a iniquidade e perdoa o pecado que não se obstina na ira mas se compraz em usar de misericórdia. Vós, Senhor, voltareis para nós e tereis compaixão do vosso povo apagareis as nossas iniquidades e lançareis ao fundo do mar todos os nossos pecados. As páginas do profeta Isaías poderão ser meditadas de forma mais concreta durante este tempo de oração de jejum e caridade. O jejum que me agrada é este libertar os que foram presos injustamente livrá-los do jugo que leva nas costas pura liberdade os oprimidos quebrar toda a espécie de opressão repartir o teu pão com os que estão com fome dar abrigo aos infelizes sem casa atender e vestir-os nus e não desprezar o teu irmão então na tua luz surgirá como aurora e as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se a tua justiça irá à tua frente e a glória do Senhor atrás de ti então invocarais o Senhor e ele te atenderá pedirais auxílio e te dirá aqui estou se retirares da tua vida toda a opressão o gesto ameaçador e o falar ofensivo se repartires o teu pão com o faminto e matares a fome ao pobre a tua luz brilhará na escuridão e as tuas trevas tornar-se-ão como um meio-dia o Senhor te guiará constantemente saciará a tua alma no árido deserto dará vigor aos teus ossos serais como um jardim bem regado como uma fonte de água inesgotável o Papa lembra também a iniciativa das 24 horas para o Senhor que será celebrada na sexta-feira no sábado anterior ao quarto domingo da quaresma e pede que seja incrementada nas dioceses há muitas pessoas e em grande número jovens diz o Papa que estão querendo se aproximar do sacramento da reconciliação e que frequentemente nesta experiência reencontra no caminho para voltar ao Senhor viver um momento de intensa oração e lhe descobrir o sentido da vida com convicção ponhamos novamente no centro o sacramento da reconciliação porque permite tocar sensibilmente a grandiosidade e a beleza da misericórdia será para cada penitente fonte de verdadeira paz interior o Papa nesta sua bula insiste com os confessores para que sejam um verdadeiro sinal da misericórdia do Pai ser confessor diz o Papa não se improvisa tornámonos tal quando começamos nós mesmos por nos fazer penitentes em busca do perdão nunca esqueçamos que ser confessor significa participar da mesma missão de Jesus e ser sinal concreto da continuidade de um amor divino que perdoa e salva cada um de nós recebeu o dom do Espírito Santo para o perdão dos pecados disto somos responsáveis nenhum de nós é senhor do sacramento mas apenas servo fiel do perdão cada confessor deverá acolher os fiéis como o pai na parábola do filho pródigo um pai que corre ao encontro do filho apesar de lhe ter dissipado os bens o Papa continua dizendo que os confessores são chamados a estreitar a si aquele filho arrependido que volta a casa e a exprimir alegria por o ter reencontrado não nos cansemos de ir também ao encontro do outro filho que ficou fora incapaz de se alegrar para lhe explicar que o seu juízo severo é injusto e sem sentido diante da misericórdia do pai que não tem limites não deve fazer perguntas impertinentes mas como o pai da parábola interromperão o discurso preparado pelo filho pródigo porque saberão individuar no coração de cada penitente a invocação de ajuda e o pedido de perdão em suma os confessores são chamados a ser sempre e por todo lado em cada situação e apesar de tudo de ser o sinal primeiro da misericórdia sempre falando da quaresma deste ano santo que será a quaresma do próximo ano é a intenção do papa diz ele enviar missionários da misericórdia será um sinal da solicitude materna da igreja pelo povo de deus para que entre em profundidade na riqueza deste mistério tão fundamental para a fé serão sacerdotes a quem o papa dará autoridade de perdoar mesmo os pecados reservados a ser apostólica para que se torne evidente a amplitude do seu mandato serão sobretudo sinal vivo de como o pai acolhe a todos aqueles que andam na procura do seu perdão serão missionários da misericórdia porque diz o papa se farão junto de todos artífices do encontro cheio de humanidade fonte de libertação rico de responsabilidade para superar os obstáculos e retomar a vida nova do batismo na sua missão deixar-se-ão guiar pelas palavras do apóstolo Deus encerrou a todos na desobediência para com todos usar de misericórdia na verdade todos sem excluir ninguém estão chamados a acolher o apelo à misericórdia e os missionários devem viver esta chamada sabendo que podem fixar o olhar em Jesus sumo sacerdote misericordioso e fiel o papa pedia aos irmãos bispos que convidem e acolham estes missionários para que sejam antes de tudo pregadores convincentes da misericórdia pedem também que se organizem nas dioceses missões populares de modo que estes missionários sejam anunciadores da alegria do perdão seja-lhes pedido que celebre no sacramento da reconciliação para o povo para que o tempo de graça concedido neste ano jubilar permita a tantos filhos afastados encontrar de novo o caminho para a casa paterna os pastores especialmente durante o tempo forte da quaresma devem ser solicitos em convidar os fiéis a aproximar-se do trono da graça a fim de alcançar misericórdia e encontrar a graça que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém